Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Alexandre Escombate com dois amigos convidados. Hoje nós estamos recebendo nosso amigo Márcio Vassoler, presidente da 49ª Isapite e nosso amigo Emerson Caires, cabeludo da empresa Cabeludo Eventos para falarmos sobre o maior evento de Tupã, a nossa Isapite 2018 que conta com apoio da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e com certeza com uma vasta programação estaremos comentando, falando a partir de agora. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje com a equipe da Isapite, o Márcio Vassoler, o cabeludo, falando sobre o que é a maior festa da cidade, uma das maiores exposições de toda a nossa região. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer a você, Glaucio, a seu Márcio, a seu cabeludo, o segundo ano consecutivo que nós estamos fazendo a CTV Câmara aqui e para vocês falarem um pouco da festa, de como vai ser a parte artística, de como vai ser a festa toda. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Marcio, seja bem-vindo aqui à TV Câmara falando sobre a nossa tradicional Isapite, exposição agropecuária e industrial de Tupã, que há alguns anos passou por uma reformulação, agregando valor. Hoje, a gente que mora aqui em Tupã, nascido e criado, sabemos que a nossa festa é uma das maiores de toda a nossa região. Não temos nada parecido aqui, num raio aqui de 80 quilômetros. Muitas cidades que são até maiores que Tupã não tem mais festa agropecuária, exposição agropecuária. E Tupã tem agropecuária e industrial, além da questão artística, da estrutura que é montada no nosso recinto. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Boa tarde, Glaucio Alexandre. É um prazer que a gente esteja aqui novamente, como nós tivemos já nos anos anteriores, aqui na TV Câmara, para estar divulgando a realização da Isapite. Esse ano, na sua 49ª edição, com certeza teremos mais um grande evento. É como você disse, Glaucio, a Isapite é uma das maiores festas que nós temos na nossa região. E cada ano que vem passando, o sucesso vem aumentando. A Isapite se tornou essa grande festa da região, em função das parcerias que nós temos. É um evento que eu sempre digo realizado pelo Sindicato Rural, mas temos a Prefeitura da Estância Turística junto com o nosso. Temos o apoio da Câmara Municipal e nós temos aí essa parceria com o Cabelo de Eventos. Na parte de programação de shows, na parte do rodeio e na praça de alimentação, parque, isso o Cabelo de Eventos hoje que é o organizador dessa parte. Nós fizemos uma remodelação na Isapite, claro que as coisas vão mudando e a gente tem que mudar junto, porque é um evento difícil de ser realizado, um evento de custo alto, mas a cidade tem que ter esse evento, é um evento de praticamente 50 anos e a gente vem trabalhando com apoio, que eu já disse, e esse trabalho que os companheiros da comissão organizadora nos ajuda, para que a gente organize um evento desse porte aqui na nossa cidade. Perfeito, Márcio. Também saudar aqui o Cabeludo, o Emerson Caires, conhecido na nossa região e no Brasil como Cabelo de Eventos. Cabeludo, seja bem-vindo aqui à TV Câmara, a convite do vereador Alexandre Escombate. Falando da programação, e a gente acompanhou aí nos últimos quatro anos uma mudança, você colaborando também junto ao Sindicato Rural, principalmente na questão artística, na estrutura do rodeio, mostrando algo diferente para a cidade de Tupã. E de lá para cá, acredito que a responsabilidade também aumenta, porque hoje a gente trabalha também, milita no rádio, a gente sabe que hoje a população até então esperava ver grandes shows aqui na Isapit, dentro da possibilidade, o Márcio fazia, muita coisa, os que já passaram pela Isapit fizeram a sua parte, mas a gente sabe que a população está mais exigente, está acompanhando as novas tendências, e você como um contratante de shows também, veio para somar nesse sentido, mostrando algo diferente e a população aderindo. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde Márcio, boa tarde Glaucio, Alexandre, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer ao prefeito municipal, certo, antes de mais nada, Ricardo Raimundo, Caio, ao vereador em nome da Câmara de Vereadores, porque se hoje a Isapit está crescendo, é graças ao apoio, porque sem o apoio da prefeitura fica muito difícil, como tem nas outras cidades, todo mundo fala, ah, tal cidade faz isso, tal cidade faz aquilo, mas é com o apoio da prefeitura, certo, o sindicato sozinho não consegue fazer, eu sozinho não consigo fazer, e essa soma, estamos conseguindo levantar, levantar a festa num patamar que ela merece estar, que é o mais alto. Quanto à grade de shows, muito se fala, você está no meio, na rádio, você prova os valores de shows, os nomes de shows, conseguimos trazer alguns nomes que faziam tempos que não vinham na nossa região aqui, e a Isapit é uma festa completa, você falou 80 quilômetros, pode aumentar, um raio de 150 quilômetros, não tem uma festa tão completa, com 49 anos, 49 anos, sem nenhum ano falhar, alguns anos fracos, alguns anos altos, mas nunca falhou. Então, hoje a pessoa fala, tal cidade tem um evento com dois shows, né, mas não tem rodeio, não tem exposição. Então, nós tentamos fazer o quê? De tudo, um pouco. Tanto é que, agora há pouco, acabei de fazer um comentário em off aqui, nós conseguimos agora trazer mais uma atração dentro da gravação da Isapit, que é no domingo à tarde, para agradar a criançada, né, eu e o sindicato, nós contratamos a galinha dodinha e a galinha pintadinha, para se apresentar no domingo à tarde. Ou seja, nós queremos agradar, na medida do possível, todos os gêneros, né, todos os gostos. E estamos nessa luta aí diária, contamos com a população que vem aderindo bem, a região também aderindo bem, certo? E vamos para a Isapit. Com certeza. Eu queria também destacar, né, Márcio, que, como disse o Cabeludo, o bacana da Isapit é que ela agrega, além da exposição agropecuária, industrial também, as empresas, expositores, nós temos um recinto que é um dos maiores da nossa região, um dos maiores do Brasil, né, então ele comporta aí, até quero que você fale um pouco mais com propriedade sobre, né, os setores da Isapit, porque a gente sabe que ali na parte de baixo do recinto temos ali, né, os implementos, temos as empresas, os expositores, né, ali é um ponto que realmente ele é muito concorrido, muitas empresas realmente aguardam a Isapit para estarem presentes, para mostrar os seus produtos, o seu maquinário, também temos a área de diversão, que é o parque de diversões, que também é muito aguardado pelas crianças, e na parte superior do recinto, onde acontece ali os shows e também o rodeio, então quer dizer, sem falar também dos expositores ali nas ruas principais do recinto, quer dizer, é muita coisa, são muitos setores, você conta com uma equipe hoje do sindicato, cada um cuidando de uma parte, porque a festa é muito grande, né? É, com certeza, né, Glaucio, porque, como você disse, realmente é um evento que ele é grande e difícil de você organizar, você precisa de um tempo e precisa do apoio, que é o apoio que nós temos aí do comércio, o apoio que nós temos aí das empresas aqui da nossa cidade. Como você disse, nós temos a maior exposição de máquinas e implementos agrícolas, você pode visitar todas as exposições, até as exposições grandes que nós temos, você não vê uma exposição de máquinas e implementos agrícolas igual a Tupã. Isso nós podemos falar e, como se diz, né, bater no peito, que isso é um sucesso, porque esse ano nós estamos lá com todos os espaços da parte agrícola preenchidos, todas as empresas de máquinas e implementos agrícolas estarão expondo, todas as marcas, tudo que você imaginar de marcas, de tratores e implementos estão expondo na Exapit. Então, isso para a gente é importante, porque mostra o quê? Mostra a força que a agricultura de Tupã e região tem. Senão, esse pessoal, o Alexandre, eles não estariam com o interesse de vir expor seus produtos e vir ali para comercializar. Porque o que acontece? Às vezes a população, ela vai para visitar a exposição, para ver atrações diferentes, ver shows, mas às vezes algumas pessoas não sabem que ali, aquele pessoal da parte agrícola, da parte da pecuária, além de ele estar mostrando o que eles têm, os produtos dele, eles estão também comercializando. Isso é a função, uma das funções da exposição agropecuária. Então, nós temos essa parte agrícola muito forte, nós temos a parte da pecuária. Esse ano, com a inovação fazendo um pouquinho diferente do que se fazia, nós vamos ter uma parte, a parte da pecuária de leite que nós temos aqui hoje em Tupã, com criadores de Tupã, que antigamente nós fomos a segunda bacia leiteira do estado de São Paulo. Mas nós tínhamos o que? Era outra realidade, são produtores e criadores com alto nível de animais, com um número grande de produção em litros de leite. Hoje isso se transformou diferente. Nós temos pequenos produtores que se começaram, e hoje eles estão com uma genética muito boa, e eles vão estar fazendo um torneio leiteiro dentro da exposição. E nós temos um grande número de produtores que estarão presentes dentro da Isabite na pecuária de leite. Isso é importante porque são produtores daqui da nossa cidade, que estarão lá mostrando seus animais, mostrando a sua produção que eles têm aqui no nosso município. Na parte da pecuária de corte, nós estamos fazendo uma inovação, vamos trazer o que é, que hoje é a realidade, os cruzamentos industriais das raças, e também os palestrantes junto com esses animais ali na palestra, para mostrar para o pecuarista, para mostrar para o produtor, qual que é a realidade do animal, e mostrar o que é o ganho de peso que o animal tem. Então, não é só na teoria, vai mostrar na parte terrória, que vai mostrar na parte prática. Então, isso é um negócio, é uma inovação que nós estamos fazendo esse ano na Isabite. A parte industrial, e a parte, nós temos lá, as empresas de veículos que estarão expondo seus veículos, comercializando. Nós vamos fazer lá um dia de comércio, em parceria lá com o pessoal da Chevrolet, daqui de Tupã, estará lá. E isso é importante, porque nós vamos trazer um movimento dentro do parque de exposições, e um dia de comercialização. Então, essa é a função da exposição agropecuária. E, do modo geral, eu acredito que a Isabite, ela é sucesso em função disso. E esse trabalho que a gente vem fazendo, é um trabalho que você tem que estar lá, dialogando com o pessoal, mostrando, e mostrando o resultado. Então, a importância da Isabite, ela vem se crescendo em função disso. Isso aí está vindo a somar com a outra parte, que aí depois vem a parte de shows, que o Cabirudo vai comentar. A parte do rodeio, que é uma etapa do campeonato, que se faz aqui, que já é tradição, a Tupã sempre foi tradição, é ter o rodeio na Isapite. Então, é isso que soma que a Isapite está sendo um grande sucesso, que cada ano ela vem crescendo. Com certeza, Márcio. Bom, vereador, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre a exposição industrial, agropecuária e também industrial. Já falando um pouquinho dessa área. E no segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a parte artística e também do rodeio, que é uma das principais atrações também da Isapite. E, como eu disse, a Tupã tem que ter orgulho de termos aí uma festa já há 49 anos. A festa começou lá com os chapéus brancos, lá muitos anos atrás, no estádio municipal. Quer dizer, tem uma história. E o ano que vem, teremos o jubileu 50 anos, e tenho certeza que ano que vem vai ser bem diferente. É uma coisa realmente da altura da Isapite. Mas esse ano, vamos já curtir, já entrar no clima da Isapite, porque é já na semana que vem, né? Já está chegando. E é assim, importante, o que você falou, que são 49 anos sem parar. E nunca falhou. E você está no Sindicato Rural já faz 17 anos. Então, assim, existe uma história, né? Isso é importante. Uma grande parcela, né? Isso é importante. O seu trabalho lá, a gente sabe disso. E, lógico, tem a festa e o pessoal mesmo, ele quer participar da festa, né? Então, isso é muito importante. Com certeza, vereador. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje, recebendo o vereador Alexandre Escombate, o presidente do Sindicato Rural e presidente da 49ª Isapite, Márcio Vassoler e o nosso amigo Emerson Caires, da empresa Cabeludo Eventos, falando sobre a 49ª Isapite, que começa agora, semana que vem, né? E você é o nosso convidado especial. Daqui a pouquinho, a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho